Olá a todos, hoje trago-vos a opinião do livro O Dia em que te Perdi, de Leslie Pearce. Este é o mais recente livro da Leslie Pearce que saiu em Portugal. E é o Leslie Pearce, uma autora que eu gosto bastante, desde que li o livro Nunca Me Esqueças, que eu pensei a adorar e que quero sempre ler mais livros dela e tenho o objectivo de conseguir ter livros todos. Ainda me faltam alguns sim, mas eu quero mesmo ler tudo desta autora. As capas. Vamos começar pelas capas. Eu sei que normalmente este tipo de capas poderá afastar algumas leitoras, alguns leitores, porque sugerem sempre capas, e depois são os livros que vêm dos saquinhos, acho que podem sempre remeter mais para a parte de romances românticos, lamechas, e os livros não são nada assim. Este, a versão de tudo, é um bocadinho diferente dos livros que eu tenho lido da Leslie. Normalmente são mais focados no romance histórico. E este é um bocadinho diferente. Estes então são a história de dois gêmeos. A Macy e o Duncan, um rapaz e uma rapariga. Isto é, alguns a seguir à Segunda Guerra Mundial. E eles vivem em Londres com os pais. Mas um dia, o pai decide entrenar a mãe e diz que a mãe não está bem, está doente e que precisa ser internada. Então, a mãe é entrenada e eles, os gêmeos, são levados então para a casa da avó, já fora de Londres, e onde eles vão para lá, o pai fica onde eles ficam então à guarda da avó. A avó não é propriamente uma pessoa muito, muito dada de afetos. Eles percebem que não, eles não gostam muito de lá estar. Salva-se ali um bocadinho mais pela governanta, que é uma pessoa já mais carinhosa e afetua-se, ao contrário da avó. Mas eles já estão tentando fazer a sua vida, sabendo que só podem contar com eles os dois. E um dia, o Duncan desaparece. A Macy fica muito preocupada porque conhece o irmão e sabe que ele não desaparecia assim. Mas a avó leva aquilo muito mais tipo na descontra, que é normal, que ele depois vai aparecer, que ele só quis sair ou que ele fugiu de casa, mesmo que isso e depois quando é chamada, não começa a dar grande importância ao caso. Até que depois, mas há algum tempo, começam então também mais repassos ali na região, desapareceram. Há corpos que vão sendo encontrados. Mas o Duncan então nunca desaparece. A Macy nunca desiste. Ela tenta, ela vai falar também lá com uma amiga do Duncan, uma amiga, que já era uma senhora mais de idade, mas que morava então na floresta sozinha. Ela tem uma má reputação lá na aldeia. Mas ela vai voltar a falar com ela, para também tentar saber um bocadinho mais do Duncan, no que é que se passava, no que é que se podia ter passado, se vê a possibilidade de ele ser fugido. E o tempo passa, passam alguns meses. Ela, perdão, a Macy também, entretanto, ela começa então, tipo, vai investigando as coisas. E o livro é mais à volta disso. Portanto, é à volta da relação dos gémios e depois então do desaparecimento do Duncan. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei da história. Eu peço desculpa porque isto... Eu estou a ouvir até a garganta. Eu gostei da história. É um livro diferente. O livro passa-se aqui então em volta do desaparecimento do Duncan, que há volta também aqui, acho que isto se passa aqui em volta de 18 meses. Entretanto, passa-se algum tempo e as coisas vão acontecendo. A Macy nunca desiste de procurar o irmão. E nós leitores também fomos a perceber que o Duncan não desapareceria só por si. e depois também como há outros rapazes que vão aparecer de mortos. Nós percebemos que há aqui mais alguma coisa. Mas a polícia não deu a descida importância. Eu gostei. Eu gostei. Eu gosto muito da escrita da Leslie Pierce. Ela vai nos envolvendo sempre da história. Foi diferente. Eu estava à espera que também, se calhar, tivesse aqui as imagens, parte histórica. E o livro acaba por ser pequeno. Acaba por acontecer tudo um bocado rápido. Eu queria mais. Peço desculpa. Eu gostei. Eu não sei bem. Eu acho que vou dar as 4 estrelas. Eu gostei, mas não o suficiente para as 5. não foi um livro que me arrebatasse. Eu gostei muito da Macy. É uma jovem com muita personalidade. É uma jovem também muito forte. E depois também não só a Macy. A outra senhora da floresta que agora não lembro do nome dela. Mas também percebemos que ela passou por muito. E depois também as outras personagens também. Vamos aqui percebendo que há aqui cruelidade. Sim. Não se fiem também pelas capas. A Leslie também o põe aqui. Normalmente a Leslie Pierce põe as personagens a passar espacinhos do algarfo literalmente. E a Slift nisso não é exceção. Temos aqui ainda partes com um bocado de cruelidade humana. Coisas que acontecem. Coisas vão fazendo. Mas acaba por ser um livro mais focado na coragem e na força das mulheres. Principalmente então da Macy e da Senhora da Floresta. E lá está. Eu gostei. Eu só queria mais. Aqui também um ponto que se calhar não tão positivo. E para mim foi previsível saber quem teria sido o culpado. Eu achei logo aqui de início uma parte um bocado estranha. Aqui uma situação que logo quando é falado aqui numa alteração. Perdão. Aqui uma alteração. E... Eu não posso entrar em muitos pronósticos. Mas achei aqui uma conversa com Ávão e uma outra personagem. Que eu achei suspeita. E depois mais à frente um outro comportamento dessa personagem com outra. E eu achei aquilo assim um bocado suspeito. E relacionei então com o desaparecimento. E nisso achei um bocado previsível. Mas tirando isso lá está. Leslie Pierce sempre uma boa leitura. Mas efetivamente eu queria mais. Eu pensava que o livro era maior. Porque os últimos livros dela têm sido grandes calhamaços. Foi o que ouvi em mim. Foi um grande calhamaço. Acho que foi o último livro que eu li da Leslie. E era um grande calhamaço mesmo. E isto foi mais pequeno. Portanto eu senti falta demais. Eu queria mais. Mas ainda assim foi uma grande leitura. 4 estrelas. E pronto. Eu vou ficar por aqui. Um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau.